Um milhão de sentimentos trancados é um cofre de tristezas Pobre homem óslo que chora de rei noite por não ter mal E baseando pelos comentários sobre o disco, cara, que eu vi, sei lá, acho que 98% comentário positivo Na verdade eu não vi ninguém falando mal do disco, né? Então acho que é um disco que as músicas são muito de show, né? Então, cara, pelo que a gente tem sentido no começo aí dos primeiros shows com as músicas novas A turnê promete bastante Na verdade já começou a turnê faz uns dois, três meses, né? Indo devagarzinho, toca aqui, toca ali Oficialmente hoje, né? O show de lançamento A expectativa é monstra, né? Porque a agenda já tá cheia, já mesmo antes do lançamento do disco E com o lançamento do disco e das músicas novas, se empurrou mais ainda, né? Então tamo de oito a doze shows por mês E vamos nessa agora correr o Brasil com essas músicas novas O que me traz inspiração, força e motivação Não é ver sorriso em rostos tão sofridos Nós temos bandas Em frente Não, vamos lá que a gente tá com as novas É... Quer passar o Japônoma, então? A gente tá num momento muito bom, né? Então isso reflete na turnê, no dia a dia da banda É... É impressionante a energia, cara Como ela é contagiosa quando as coisas estão dando certo A agenda tá lotada, sabe? Lançamento do disco cheio pra caralho aqui na áudio Uma cidade... É uma casa icônica aqui na cidade De São Paulo, nossa casa É... E apesar de já tá tocando Apesar de que ele já vem tocando algumas músicas novas Hoje é o pontapé inicial oficial, assim De... É... Da turnê nova e... E a casa tá toda lotada, com certeza vai refletir É... Tô rezando a turnê Por onde você for Se for pelos brilhos Pra onde você for Eu tenho duas, né? Eu tenho a Porto Seguro Que é uma música que eu fiz há muito tempo atrás E que fala muito do que aconteceu na minha vida E... Quem sabe, sabe do que rolou E Conselhos, que é a música que eu fiz pro meu filho Pro Martim, que inclusive tá ali dando risada E também tem uma outra A Mágoas Passadas Que é uma música que eu falo Das coisas que eu espero do meu relacionamento atual com a Japa O quanto ela me faz bem O quanto que... Que ela trouxe paz na minha vida Tendo a deixar tudo pela metade Vou adiando Vai que o dia cabe O mês inteiro É uma semana Ansiedade bate a toda hora Só me atrapalha mais essa demora O caralho, o áudio, o SP Nossa cidade, nossa terra Foda 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 Amém.